Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Xavier Tech No vídeo de hoje eu vou estar abrindo a EX580 2048 SP da Lexindar Muita gente já sabe que eu já fiz vídeos, YouTube Shorts, postei no Instagram Muito vídeo sobre ela, já testamos e vamos ver como que ela é por dentro né Essa placa de vídeo já está custando cerca de 380 ou até mesmo 420 reais Está sempre nessa média aí mais ou menos Ela está chegando em temperatura sem fazer undervolt mais overclock né Que é o procedimento que a gente fez aí né Deixou também o arquivo para estar fazendo o procedimento Diminui a temperatura sem modificar nada Ela chega aos incríveis 83, 84 graus Então a gente fez o procedimento, ela estava batendo ali seus 75, 73 Então diminuiu bastante depois que a gente fez o procedimento de undervolt Através do painel do driver da AMD Então a gente decidiu trocar a pasta térmica, ver o estado que ela chegou né Se as memórias são bem torradas Até porque essa EX580 ela passou por duas levas de mineração Então a gente já sabe que talvez esteja um pouquinho surrada por dentro Decidi fazer essa análise, inspeção um pouco mais visual né pessoal Porque não tem muitos equipamentos para a gente se aprofundar mais no assunto E vocês também podem tirar suas próprias conclusões Lembrando que a placa está funcionando perfeitamente Já faz um tempinho aí que eu estou gravando vídeo com ela Testando ela em estresse e etc E não teve nenhum problema tá Realmente somente a parte da temperatura né Que é um pouquinho alta Porém você consegue contornar fazendo o undervolt Lembrando que o undervolt que foi feito A gente não perde desempenho E sim está ganhando Porque além do undervolt a gente faz um overclock E isso acaba dando mais FPS E deixando a placa mais fria Então bora abrir a placa e ver o que vai acontecer Bom pessoal, a primeira impressão que eu tive aqui agora né O momento que eu abri É que ela não estava suja assim vamos dizer né A placa estava consideravelmente limpa Que os heatpipes realmente eram heatpipes pintados tá Aproximando Mas eu quis me aprofundar um pouquinho mais Na questão das memórias né A gente pode ver que elas estão um pouquinho amareladas né Realmente elas passaram por um período de estresse né Na mineração A minha câmera não ajudava muito Porque ela estava difícil de focar Mas sim eu consegui notar que ela foi um pouquinho surrada Na mineração sim tá As memórias estão um pouquinho amareladas né Memórias da Samsung como mostrado também Lá no próprio TechPowerUp né A gente conseguiu ver e identificar que é a memória da Samsung Certo? Ali o bloco que a gente tem em contato com o próprio chip né É de cobre E estava um pouquinho verde e escuro Vamos dizer assim Em volta do chip né Que eu não sei especificar diretamente para vocês ali Só sei que realmente dá para saber Que a placa foi utilizada em mineração Por um tempinho tá Então galera Conclusões depois de um tempo né Analisando, fazendo a inspeção visual E tentando focar a câmera para vocês ali Era que realmente foi utilizada em mineração Porém a placa tá em um estado até que bacana né Pelo preço que eu paguei Pelo desempenho dela Tá tudo ok Funcionando perfeitamente Então eu considero até que a placa É um investimento muito bom Para quem quer economizar E ter um desempenho bacana Só achei que o chinês exagerou bastante né Em relação a pasta térmica né A pasta térmica ali O chinês melou né Vamos dizer assim Vazou para os cantos e tudo E eu tive que fazer uma limpeza E logo depois apliquei A GD900 que eu vou mostrar para vocês Outro detalhe que eu acabei gostando É que a placa veio com thermal pads né Então o bacana disse que Os thermal pads estavam cobrindo as memórias né Pessoal Então isso é uma coisa bem bacana Da parte da Não sei se foi a própria Lexindar né Ou da onde eles pegam os fornecedores Então como veio com thermal pads Eu achei legal de ressaltar isso para vocês Então pessoal Esse é o momento Da gente fazer a troca da pasta térmica né Até que o chinês Que nem eu falei para vocês Achei que melou muito Colocou muita pasta térmica Até que vazou até do chip ali para os lados Mas beleza Vamos fazer uma limpeza aqui bem básica tá Vou estar aplicando a GD900 né Que é uma pasta térmica consideravelmente boa né Custo benefício 4,8 watts por metro Kelvin De condutividade calor Então vamos fazer um teste aqui tá pessoal Vou dar uma limpeza aqui rápida para vocês Mas até então Eu não tenho o que falar para vocês Que teve um ponto negativo Pelo preço que eu paguei Tá tudo ok Tá tudo tranquilo E funcionando perfeitamente Bom pessoal E depois da limpeza Você consegue notar aí Que o chip ele está Um pouquinho né Torradinho Vamos dizer em volta ali Você vê que ele já é um chip um pouco mais velho Que já foi utilizado bastante tá Um pouquinho surrado Mas é o que tem né É o que tem para hoje Você quer ter desempenho Quer economizar Ter uma X580 Tá valendo né Então você tem que estar ciente Sempre que for comprar uma placa usada em mineração Então galera Essas são algumas das imagens Que eu tirei depois da limpeza Estava com muita pasta térmica Então acabei aplicando depois né Uma GD900 aí Que já vai ficar bem legal E por mais uma conclusão final É que a pasta térmica Que o chinês tinha aplicado Já era de qualidade Tá A temperatura se manteve a mesma Né Depois de ter feito esse undervolt aqui né Mostrando para vocês aqui rapidamente Como está a configuração E está a mesma temperatura Depois de aplicar a GD900 Então o que o chinês Já tinha feito ali Tá pessoal Já estava tranquilo A pasta térmica Que o chinês tinha aplicado Já estava o suficiente ali Para manter essa temperatura Com o undervolt aí Que a gente fez o procedimento Bem de boa Vou deixar o arquivo para vocês aí Na descrição do undervolt Para caso você queira importar No seu painel da AMD Lembrando que se você for importar O arquivo Tem que ter uma placa de vídeo Semelhante né Construção semelhante Ou a própria da Lexendar Então pessoal Deixando o vídeo Passando em câmera rápida Só para comentar com vocês As conclusões finais Se vale a pena Realmente é uma placa barata Vale a pena você estar comprando Caso você querer economizar Você vai ter um desempenho Muito superior A muitas placas de vídeo Que você comprava E pagava muito mais caro Aqui no Brasil Mas você tem que estar Sempre ciente Que é uma placa usada Tá pessoal Então sempre fique ciente Se for querer uma RX 580 2040 SP Sabe que o desempenho Vai ser muito bom Porém é uma placa que já foi usada Você já viu aí O estado que a placa chega Porém você sabe Que ela está funcionando Também perfeitamente Tá pessoal Vai te dar muito mais desempenho Você vai estar economizando Comprando no AliExpress E ainda muito mais barato Que você comprar Uma placa bem mais básica No Brasil Pagando o triplo do preço Se você gostou do vídeo Considere se inscrever no canal Deixar o like Também pelo conteúdo Ativar o sininho Para não perder nenhum outro Tipo de conteúdo desse tipo E lembrando que a gente Vai ter muito mais teste Com conjunto de hardware Junto com a RX 580 Caso você queira pegar ela Com cupom Alguma promoção específica A gente tem um grupo do Telegram Vou deixar o link aí embaixo Para vocês na descrição Que lá você consegue acompanhar E conseguir as melhores promoções E economizar Que nem eu economizei Pegando a RX 580 Então todos os links aí abaixo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por ter deixado até aqui É nóis Valeu, falou E fui Tchau 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 Obrigado.